Chumbagalá, 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 no novo hit, chumbagalá. E aí, ô seus maloca, aqui é o Mussoumano, e o que você tem que fazer agora? Agora, baixar o Mussoumano Game Grátis pro seu celular. Baixa aí, mano, é muito fácil, é muito fácil, é só entrar na lojinha da Apple ou do Android e baixar grátis o meu jogo, tem várias skins cabulosas pra você jogar, e é grátis, maloca, é grátis. Então, baixa aí agora. Já deixa o like se vocês quiserem ver outros vídeos e se inscreve nesse canal agora, mano. Vai, clica nesse botão e inscreva-se aqui embaixo. Hoje, a gente vai jogar Os Meus Monstros Cantores. É isso aí, Os Monstrinho que Canta, traduzindo no bom português. Vamos ver, mano, tem a ver com música. Será que eles fazem rap também? Será que eu vou fazer um rap com eles agora, mano? A gente vai descobrir jogando. Vambora! Chumbagalá, chumbagalá, chumbagalá. Mussoumano aqui no beat, mano, não se irrite. Eu tô fazendo um improviso aqui, não é um palpite. Ah, tá ligado? Elevadores. Ó, já consegui colocar esse bonequinho de pedra que ele faz aqui a percussão. Esse pé grande branco, muito doidão. Ele literalmente tem um pé grande. Vamos ver o que a gente tem pra fazer. Eu joguei só um pouquinho pra ver qual que é. Eu já gostei desse jogo, mano. Mas olha esse beat. Tá ligado? Quando o moço arrima, ele é tipo ignorante. Tem o meu monstro aqui, que é o pé grande. Não erra, tem o monstro de pedra. E também a moeba, parece uma meba. Tá ligado, mano? Aqui na improvisação, essa moeba tem vários dedão. E o pé grande, com essa unha estranha. Tá ligado que se fosse batalhar com o moço, ele apanha. Vamos no improviso. E esse forno aqui, mano, eu já agilizo. Cada rima, um take. Eu tô com fome. Depois eu vou cozinhar um cupcake. Vambora. Ó, vocês estão vendo aqui que eu já tô no nível 4. É porque eu joguei um pouquinho desse game antes pra ver qual que é. E eu achei da hora, mano. E resolvi trazer pra vocês aqui. Eu tenho aqui, ó, compre e coloque o dedo enroscado. O que é isso? Bolete. Você quer jogar um jogo da memória? Vambora, quero. Moeda. Um pouquinho. Ah, esse aqui tá fácil. Agora já ficou um pouco mais difícil, hein? Tamborzinho. Cabecinha de pedra. Uh, de primeira, rapaziada. Mais um aqui. Mais um aqui. Yes! Nossa, agora esse aqui ficou complicado, hein? Vou aqui. Não. Ó, aqui, ó. E aqui. Boa! Esse aqui das cordas. Esse aqui, boa. Esse eu não tinha visto antes. Boa! Eu tenho 9 chances ainda. Yes! Boa! Yes! Passei! Nossa! Agora esse aqui, 16 chances. De primeira! Nossa! Esse aqui da corda eu vi em algum lugar. Nossa, vou perder todas as chances. Acertei! Aqui da corda e aqui. Não, não, não. Esse aqui. Boa! Esse e esse, boa! Esse e esse, boa! Aqui, 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 yes! De novo, rapaziada! Agora eu não vou conseguir. Aí, aí. Boa! Aqui. Não. Esse, esse. Aê! Aê! Boa! Boa! Esse do tambor. Aê! Boa! Consegui ainda! Nossa! Aê! Resumo das recompensas. Pô, ganhando bastante coisa, hein? Parabéns! Vou completar os níveis. Eu ganhei diamante, chave. Ganhei um monte de coisa. Você desbloqueou a ilha. Ó! Cara, ganhei uma galera. Olha só! Badaria, mini, mina, mina máxima, mestre, amista, eva, fogo, trilha de folhas, esferro, moída, árvore média, árvore grande, espelho d'água. Cara, eu ganhei muita coisa. Olha só! Vamos ver. Eu tenho um monstro, eu tenho moeda, eu tenho várias paradas aqui. Olha só os monstros novos que eu tenho. Ih! Eu tenho muito monstro, cara. Agora você tem dois monstros no nível 4. Ah! Agora eu posso combinar. Boa! Vamos ver como vai acontecer. se eu misturar o batuque com o glube. Parabéns pelo seu primeiro monstro híbrido. Agora está pronto para ser incubado. Vai incubar. Vamos ver o que vai nascer disso aí, rapaziada. Ai, meu Deus. O que vai nascer? Estou quebrando o ovo. Tom sapo. Nossa, que loucura a mistura deles, rapaziada. Monstro novinho que eu acabei de criar. Olha só. Que da hora. Se eu vender ele, quanto que ele custa? O que que esse monstro faz? Vou dar comidinha para ele. Come, monstrinho. Boa, monstrinho. Esse meu aqui está com qual nível? Nível 2. Vamos subir esse nível aí. Vamos para nível 4. Nível 5. Vamos para o nível 5 aí. Esse aqui, qual que é o nível que está? Nível 4. Vamos para nível 5 também. Raspe os 6 quadrados, encontre 3 iguais e ganhe. Será que eu vou conseguir, rapaziada? Agora eu acho que eu vou nesse aqui. Raspei. Vou nesse aqui. Ovo de prata. Ah! Deu certo? Consegui. Ovo de prata, deu certo. Ilha dos compositores, vamos lá. Canção salva com sucesso. Criei a música. Vamos ver aqui a atividade. Girar. Vamos girar para ver o que acontece nessa... Vamos ver se eu tenho sorte aqui nessa roleta, mano. Vamos embora. Gira! O que será que vai dar? O que será que vai dar? Caralho! Eu não vou de novo, não. Vai que eu não consigo. Vamos ver se eu consigo criar um novo monstro misturado. Misturando eles. Vamos ver. Se eu misturar um mamute com um gloob. O que será que acontece? Ih, saiu um ovo peludo rosa. Pronto. Vamos ver o que vai sair. O que será que vai sair daqui, mano? Quebra, 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 quebra. O que eu vou colocar? É isso que eu queria comprar, cara. Novo monstro, que som será que ele faz? Eu acho que ele faz. Seu castelo não tem cama suficiente. Vai ao castelo para melhorar ele agora? Tá bom. Olha só como é que está a minha casa agora. Vamos colocar o bocão. E aí, o que será que ele canta, gente? Pedrinha também vai nível 10 agora. Ixi. Acabou a comida? Vou fazer mais comida. Vamos assar agora um negócio mais elaborado. Vamos assar um pão. Bora assar esse pãozinho. 29 minutos. Não, vamos acelerar esse processo aqui. Rapaziada, enquanto a comida fica no forno, até ela ficar pronta, enquanto ela cozinha aqui, vocês já vão deixando o like aí, se inscrevendo no canal. E baixando grátis o meu jogo, Mussoumano Game. É grátis, mano. Link fixado nos comentários para baixar. É o meu jogo, meu próprio jogo. É só baixar ali o primeiro link fixado nos comentários e baixar grátis. Tem várias skins. É tipo isso aqui, ó. Várias coisas para tu mudar no game. O jogo é completo, mano. Baixa aí, depois me conta aqui nos comentários o que acharam do jogo. Se vocês quiserem que eu continue essa saga aqui dos monstrinhos cantores, comenta aqui embaixo pedindo muito e quem sabe eu volto aqui com esse gameplay muito louco. Valeu. Até daqui a pouco, mano. Tamo junto. Pum!